Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos que a encontram. Irmão, Jesus tinha uma facilidade sobrenatural de pegar as coisas profundas e simplificá-las em coisas do dia a dia. Ele pega o reino de Deus e sintetiza em duas portas, uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo. Jesus sintetiza toda a verdade do universo em apenas essas duas sentenças. Jesus tinha essa facilidade de transformar algo profundo em simples. A gente entende que simples não é antagônico de profundo, você pode ser simples e profundo. Jesus era assim, pregava com simplicidade e não perdia a profundidade. Ele mostrou que é bem simples entender o que é o caminho de Deus. Hoje, na nossa geração, muitas pessoas, ainda mais agora com a internet, vocês jovens já nasceram, jovens soldados, vocês já nasceram na geração da internet. Eu peguei a geração de transição, ou seja, eu tenho 40 anos de idade, então o dobro de vocês. Então eu peguei aquela geração que não tinha internet, depois foi internet de escada e agora a gente está na geração que vocês já nasceram, na geração da internet. Nessa geração de internet, aparece muitas pessoas o dia todo na rede, propondo um tipo de porta diferente. Se você quer ser próspero, rico, milionário, vem comigo. Se você quer ter sucesso no casamento, você vem comigo. Se você quer faturar o seu milhão primeiro antes dos 20 anos de idade, vem comigo. E muita gente aparece na internet, no YouTube, nas redes, propondo um caminho e uma porta. Dois mil anos se passaram desde que Jesus falou isso. E a porta estreita e o caminho estreito continuam lá, abertos para todos aqueles que quiserem trilhar esse caminho. Por isso eu digo para todos nós, não nos fiquemos maravilhados com esse monte de portas e caminhos que surgem por aí o tempo todo. Porque a principal de todas e a melhor de todas, a porta e o caminho que leva a vida eterna, continua aberto, o caminho continua estreito. E o Senhor Jesus continua convidando nós para andarmos nesse caminho estreito e entrarmos por essa porta estreita. Como vocês estão entendendo até aí? Falando um pouquinho agora, irmãos, sobre essa porta estreita. Por que Jesus usa essa expressão? Vamos pensar um pouco na época de Jesus. Na época de Jesus, quando se ia entrar numa cidade, tinha aquela porta bem estreitinha, chamada agulha, que não dava ali para passar muita coisa. O cabelo não conseguia passar. Tinha uns portões largos e tinha aquelas portas fininhas. Lembrem-se daqueles filmes antigos, não tem? Aqueles filmes antigos que o portão, tem aquele portão largo e tinha aquele... Então, Jesus usa aquilo ali do dia a dia para mostrar que a porta estreita não dá para levar muita coisa naquela porta. Não tem como você levar muitas bagagens. Não dá para você levar alguém junto. Jesus estava mostrando algo muito importante. A salvação, ela é individual. Na porta estreita, não tem como você levar o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu namorado, namorada, conge, não tem. Nem o seu filho. Cadê as mães e vós que estamos aqui? Onde estão as mães e vós? Se as mães pudessem, elas por amar tanto o filho, pegavam o filho e levavam junto. Mas não pode, mãe. Nesse caminho da porta estreita e do caminho estreito, só vai uma pessoa por vez. Por mais que a mãe ame o filho, é uma decisão que ele vai ter que tomar. Não dá para levar bagagens, por exemplo, cheias de riquezas, pecados, amarguras, invejas ou soberbas. E a lista é grande de coisas que atraem o coração de pessoas da nossa geração. Nada disso dá para levar no caminho estreito e da porta estreita. Agora, de maneira sobrenatural, as pessoas que decidiram trilhar nesse caminho estreito, elas têm um sorriso diferente. Elas têm uma alegria inexplicável que só quem vive isso pode sentir. Naturalmente, pessoal, abrir mão de coisas, por amor a Deus, não é um fardo. Não é algo pesado. Não é algo que você vai sofrer e vai viver lamentando por isso. Não, não é assim que funciona. Jovem que está aqui, eu tomei a decisão por seguir a Cristo desde criancinho. Na minha adolescência, fiz votos de permanecer em santidade a minha vida inteira para o Senhor. Não teve um dia da minha vida em que eu me desviei dos caminhos do Senhor. Porque eu sou forte? Não, não sou forte. É porque eu amava a casa do Senhor. Eu amava estar na presença do Senhor. E quando o mundo vinha oferecer coisas, eu olhava e dizia, isso não satisfaz meu coração. Meu coração não vai ser satisfeito pelas coisas que o mundo oferece, porque a casa do Senhor, a presença do Senhor, andar no caminho do Senhor, já sacia a minha alma e o meu coração para sempre. E isso não tem como você explicar com palavras direito. Porque só dá para sentir isso quem vive. Quantos vivem essa vida de andar no caminho estreito e na porta estreita? Deixa eu ver. Olha, nós temos muitas pessoas aqui que já andam nesse caminho estreito. Glória a Deus. Não tem alegria maior do que andarmos nesse caminho. Agora, pensando um pouquinho mais sobre também, sobre esse caminho, olha o que diz agora em Lucas, capítulo 13, complementando Mateus. Por isso que a Bíblia é perfeita, irmãos. Os livros, os livros da Bíblia se complementam, eles estão juntos o tempo todo. Nada é isolado, tudo é conectado. Olha aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 24, que a Bíblia diz. Jesus ainda continuando. Esforcem-se, projeta para a gente, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês, que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, quem estiver do lado de fora, vai começar a bater, dizendo, Senhor, abra a porta, abra a porta. E ele responderá, eu não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, mas nós comíamos e bebíamos com o Senhor, e o Senhor nos ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá, eu não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos que praticam o mal. O que Jesus estava agora falando com outras palavras, é que vai ter muitas pessoas no grande dia, no dia em que o Senhor Jesus voltar, no dia em que Deus estabelecer um novo tempo. Nesse dia, muitas pessoas vão dizer, Senhor, eu estava na igreja. Eu frequentava a igreja, todo domingo eu estava lá, independente de qual era a igreja, eu estava lá. Eu fazia muitas coisas, eu distribuía cesta básica. Quando o pastor pedia ajuda, eu ajudava. E de repente, essa pessoa talvez ouvirá do Senhor, eu nunca conheci você. Isso nos mostra que não é fazer coisas. Estar no centro da vontade de Deus, não é um mero ativismo. Não é um mero você fazer muita coisa. É você ter essa porta estreita aqui no seu coração. É você andar nessa porta estreita, não alguns dias da semana, não só nos domingos, mas todos os dias da sua vida. Aqui no versículo 24, Jesus falou algo muito importante. Ele diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Jesus está mostrando que para andar nesse caminho é necessário esforço. Diga comigo essa palavra, é necessário esforço. E eu vou te dizer por que é necessário esforço. Porque hoje, o mundo caminha na contramão da palavra de Deus. E você viver nessa contramão, é semelhante a você nadar contra a maré. Esforço. O tempo todo, o inimigo das nossas almas vai tentar ganhar o nosso coração, para que possamos viver conforme o mundo quer que nós vivamos. E para você viver na contramão disso, é necessário esforço. Diga comigo, esforço. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero guardar o meu corpo puro para Ti. Eu vou me relacionar sexualmente apenas com a minha esposa. Eu fiz esse voto aos 14 anos de idade. E Satanás, que ouve as nossas orações muitas vezes, parece que atentou ainda mais. E foi um ano difícil. E eu, que não sou bonito, isso me ajudou no meu voto. Apareceu um menino do nada, com uns papos meio brabo, e eu saio para lá. Eu coloquei um objetivo na minha vida. E para a glória de Deus, aos 22 anos de idade. Eu casei-me virgem. E hoje minha esposa está por aí, em meio de algum lugar. Está lá no cantinho lá. Minha esposa com um dos meus três filhos. E foi a melhor decisão que eu tomei. Guardar o meu corpo, o meu coração puro. E quando você toma essa decisão, em outras áreas da sua vida, ou nessa mesmo. O mundo vai tentar te dizer, você está errado. Você é careta. Você está perdendo a sua juventude. Abrir mão do que o mundo está oferecendo, para viver uma vida na presença de Deus. É necessário esforço. Porque parece que o mundo inteiro vai em uma direção. E se você quiser andar na porta estreita, no caminho estreito. Você vai precisar andar na outra direção. Aqui no versículo 25 que nós lemos. A Bíblia diz, Jesus falando que quando o dono da casa tiver se levantado. Pessoas vão ficar do lado de fora. O que Jesus estava dizendo, é que hoje ainda há tempo. Jovem, hoje ainda há tempo de você andar no caminho de Deus. Mas vai chegar um tempo, em que não haverá mais tempo. O semeador saiu a semear. Sementes caíram em terra fértil, em solo pedregoso, em solo de raiz. Que tipo de coração é o seu? Que tipo de solo é o seu? Tem aqueles que eu acho que é o mais difícil. Que é o pessoal que fica com a semente na beira do caminho. Porque a beira do caminho é o pior caminho. Jesus disse, eu prefiro que você esteja até frio do que morno. O beira do caminho é o morno. É aquele que está na igreja, oferta, canta, louva, ouve a pregação, faz uma oração. Mas a palavra de Deus não entrou no coração. E Jesus disse que vindo ali a primeira perseguição. A pessoa já abandona o caminho de Deus. Por isso é necessário esforço. Aqui no versículo 30. Caminhando quase para o fim. Jesus disse, há de fato, últimos que serão primeiros. E há primeiros que serão os últimos. O que Jesus estava dizendo, é que no reino de Deus, a lógica é diferente. No reino de Deus, a gente olha para algumas pessoas e diz, aquela pessoa com certeza vai ser salva. E a gente olha para outras e diz, aquela pessoa nunca vai ser salva. Só que o nosso julgamento humano, ele é falho. O nosso julgamento humano, ele é extremamente deficiente. E no grande dia, quando Jesus estiver julgando, muitas pessoas que nós olhamos e dizemos, essa pessoa nunca vai ser salva. Essa é a última pessoa que seria salva. Jesus vai a colocar por primeiro. Porque salvação entrou naquele coração. E outros que a gente jurava, aquela pessoa ali, é a pessoa mais crente do mundo. E quando chegar o dia em que Jesus julgará, essa pessoa não estará na eternidade com ele. Só quem sonda os corações, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz, ele sonda mentes e corações. Somente ele tem esse poder. A porta larga que Jesus falou, ela já é o contrário. Ela é um caminho muito espaçoso. Multidões andam por essa porta larga. E por nesse caminho espaçoso. É possível levar mochilas cheias de rancor. De mágoa. De riquezas desse mundo. De prazeres desse mundo. É possível levar um monte de gente junto. Porque nessa porta espaçosa. E nesse caminho largo. É possível fazer o que a pessoa quiser. Ela não se importa em agradar o coração de Deus. Ela se importa em se satisfazer. Apenas. Mas aqui no versículo 28. Um versículo muito forte. Jesus disse. Mas quem anda nesse caminho. Irá para o lugar onde haverá choro. E ranger de dentes. Andar no caminho largo. Que conduz a porta larga. Conduz a vida eterna sem Deus. Caminhando para o fim. Não existem várias possibilidades. Se você for ficar brabo comigo agora. Com o que eu vou falar. Você vai ter dois trabalhos. Ficar brabo. E depois me perdoar. Então nem perca seu tempo ficando brabo comigo. Mas tem muita gente que diz. Todos os caminhos. Levam a Deus. É uma frase bonita. É uma frase que faz todo mundo ficar feliz e unido. Mas não é uma fase bíblica. Jesus nunca disse isso. Ele disse que há a porta estreita. E a porta larga. O caminho estreito. E o caminho largo. E hoje. Perante nós. Há uma decisão. Que caminho eu vou trilhar? O caminho estreito. Onde eu não posso levar pecado junto comigo. O caminho estreito. Onde eu não posso levar pessoas a tirar cola. Porque é a salvação individual. Ou o caminho espaçoso. Que leva a porta larga. Onde eu posso levar tudo o que eu quiser. Onde eu não preciso abrir mão de nada. Onde eu posso caminhar do meu jeito. Essa é uma decisão. Que todos nós. Temos que tomar. Caminhando para o fim. Muitas pessoas deixam para tomar essa decisão. Só lá no final da vida. Quantos jovens eu já não ouvi dizendo. Mas pastor. Eu estou muito novo. Para pensar negócio de igreja agora. Não dá. Não dá. Não dá. Eu tenho que casar primeiro. Eu tenho que fazer a faculdade. Eu tenho que comprar casa. Eu tenho que me aposentar. Eu tenho que ficar velhinho. Aí lá no finalzinho. Quando eu já estiver assim. Aí eu penso nesse negócio de igreja. Mas Deus está te chamando. Hoje. Que dias que Deus está nos chamando? Hoje. Não é amanhã. Não é depois. Ele não quer o restinho de você. Ele quer você integralmente. Ele quer você por completo jovem. Você não precisa pensar nas coisas de Deus. Apenas quando sair das forças armadas. Mas Jó Carneiro falou sobre isso. Sobre você pensar na sua espiritualidade. Agora. Não delegar isso para ninguém. Cadê as vós? Onde estão as vós aqui? Cadê as avós? Como eu amo as avós. A minha avó amanhã está fazendo 90 anos de idade. Toda avó ora pelo seu neto. É verdade ou não é? Toda avó que é avó. Vai dobrar o joelho. Vai orar pelo neto. Vai. Mas neto. Ali a avózinha ali. Isso mesmo. A avózinha. A senhora ora pelo seu neto. Claro que ora. Intercede. Toda avó faz isso. Mas às vezes alguns netos acham que somente estar debaixo da proteção da avó já está tudo certo. Muito livramento Deus te deu por causa da oração da sua avó. Muitos. Mas o caminho estreito e a porta estreita a sua avó não consegue te levar. É você sozinho que tem que tomar essa decisão. Não prolongue isso lá para frente. Quando eu fiz a idade que vocês têm agora. 18, 19, 20 anos. Quando eu fui soldado. Eu tive que tomar uma decisão no meu primeiro dia de marinha. Foi o primeiro dia. Eu cheguei lá na escola de aprendiz e marinheiro do Espírito Santo. E quando eu pisei na gali. Eu não sabia nem quem eu era. Um monte de gente gritando comigo. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Um monte de gente gritando. Eu queria chorar no primeiro dia. Porque um monte de gente gritando. E no primeiro dia. Eu já vi um grupinho que se formou de um lado. Dizendo. Cara, quando acabar aqui. Bora lá para o prostíbulo. Bora, bora. A gente vai ficar aqui um monte de pão. No primeiro dia já tinha galera que se juntou. Para ir para a mulherada. Depois eu já vi a galera que se juntou. Cara, quando a gente sair daqui a gente vai beber muito. Vamos beber até cair. E eu falei. Caramba. Cadê o grupo dos crentes? Deixa eu procurar aqui. Não achei o grupo dos crentes. Falei. Meu Deus do céu. Eu estou sozinho aqui. Tive aquela crise igual de Elias. Que achava que estava sozinho. Até que quando passou alguns dias. Eu peguei um violãozinho. E isso eu falei para os recrutas. Leve um violão lá. Ninguém vem pedir você. Cadê o Tenente Almeida? O Tenente Almeida que está aqui. Deixa o menino levar o violão para tocar. Na hora que der. Não no expediente. Claro que não. Leva ali. Na hora ali do alojamento. Faz ali um círculo. Toca o violão. Toca uma música ali. E foi o que eu fiz. E começou a aparecer um soldado. Um outro. Três. Daqui a pouco já éramos um grupo grande. De pessoas que estavam precisando apenas se unir. E com o passar do tempo. A gente começou a fazer um culto na hora do almoço. Daqui a pouco aquele culto já estava com cento e poucas pessoas. E era feito todos os dias. Lá no auditório. Mas começou ali. Eu e o violãozinho. A decisão de andar no caminho estreito. Não pode ser delegada. É sua. E não é para ser tomada quando você sair das forças armadas. É para ser tomada agora. Porque nas forças armadas você vai descobrir isso. Não dá para ser meia boca. Em nada. Nem espiritualmente. Ou você é. Ou você não é. Ou você é um cristão de verdade. Ou nem seja. Porque se você for meia boca. Você vai ser atropelado. Você tem que ser um cristão de verdade. Ou nem perder tempo buscando ser mais ou menos. Entendem essas palavras? De boa. Alguém brabo comigo? Tá. Porque senão vai ter o trabalho de fazer as pazes depois. Não há um terceiro caminho. Há uma eternidade com Deus. E uma eternidade sem Deus. O último versículo que eu quero ler. João 10, 7. Projeta para nós. João 10, 7. Quero terminar com esse texto da Bíblia. A Bíblia diz. Projeta para nós, por favor. João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes. João 10. Esse está 19, eu acho. É João 10. João 10, 7. A Bíblia diz. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes. Em verdade, eu vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Mas eu sou a porta. E se alguém entrar a casa, se alguém entrar a casa, o filho ficará, entrará e sairá e achará pastagem. Mas o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus disse. Eu sou a porta. Não são os gurus da internet. Não são aqueles que prometem que você vai ficar rico em sete semanas. Não é aquele que promete que se você fizer um pix de cento vai receber mil. Isso tudo é enganação. Mas Jesus não é enganador. Os mil anos se passaram. Os milênios se passaram. E ele continua dizendo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. As palavras de Jesus não mudaram. Termino com essa pergunta para nós. Por qual caminho você tem andado? No estreito ou no espaçoso? Qual é a porta que você tem aberto? A porta estreita ou a porta espaçosa? Pelo nosso tempo, nós não vamos convidar as pessoas para vir à frente, não. Mas eu queria que no seu lugar mesmo, você pudesse um pouquinho curvar a sua cabeça. Fechar os seus olhos. E eu queria fazer uma oração com você. Queria que nesse momento você, em poucos segundos, refletisse um pouquinho sobre qual caminho você tem trilhado. E nesse caminho que você está, qual porta que você vai abrir? A porta estreita, que conduz a eternidade com Deus? Ou a porta larga, que conduz a uma vida eterna sem Deus? Nessa noite, Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui na Tua presença nós estamos. Te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até agora em nosso meio. E nesse momento nós te pedimos, Senhor, por favor, não nos permita, Senhor, nos acostumarmos a andarmos pelo caminho largo que conduz a porta larga e espaçosa. Se porventura, Senhor, algum irmão ou alguma irmã estiver neste momento, andando assim, distante de Ti, eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite, traz de volta para a Tua casa. Traz de volta para o caminho estreito. Traz de volta para a porta estreita. Não deixa, Senhor, que essa pessoa decida outro dia, mas que seja hoje o dia de tomar a decisão mais importante da vida. Ainda de cabeça curvada e olhos fechados, eu quero perguntar se nessa noite, alguém quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus. E dizer, Senhor Jesus, eu quero andar no caminho estreito e na porta estreita. Se houver alguém nessa noite, aqui no meio dessa pequena multidão, que quer tomar uma decisão de deixar Jesus entrar no seu coração. e ser o Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Onde você estiver, se alguém nessa noite quiser tomar essa decisão séria, mas a melhor decisão da vida, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você. Temos alguém nessa noite, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém nessa noite quer tomar essa decisão. Se você estiver aí, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Mais alguém quer tomar essa decisão. Esse jovem que levantou a mão, cadê onde está você? Eu quero orar com a sua vida. Você consegue vir aqui? Será que dá para passar até aqui? Vem aqui com a gente. Passe aí por trás. Quanto nosso amado vem, tem mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão. Essa é a decisão mais importante da vida. Abrir o coração para que o Senhor Jesus entre e faça morada. Mais alguém nessa noite quer tomar essa decisão. Estenda suas mãos para eu orar com você. Não deixe essa decisão para depois. Essa decisão é a mais importante da nossa vida. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Vem cá, meu irmão. Vem cá, de onde você é atrás. Alguém ajuda o nosso irmão. Vem cá, deixa eu orar com você. Glória a Deus. Os nossos pastores e pastoras, venham aqui orar com os nossos irmãos, por favor. Glória a Deus. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Deixar Jesus entrar no nosso coração. Não tem nada mais importante do que isso. Mais alguém nessa noite. É uma noite de salvação. É uma noite de festa no céu. Festa na terra e festa no céu. Em que pessoas decidem deixar Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou convidando você para ser de igreja A e igreja B. Eu estou convidando você para deixar Jesus entrar no seu coração e transformar a sua vida. A mais alguém nessa noite. Faça um sinal com a sua mão. Quero orar com você. Se tiver mais alguém. Vem aqui. Pastora, vem cá orar com os nossos jovens aqui, por favor. Esteira suas mãos para cá, por favor. Em nome de Jesus. Meu Senhor amado, aqui estão esses dois preciosos jovens. que perante ti e perante todos nós decidem, Senhor, nessa noite entregar as suas vidas para ti. E eu te agradeço porque a tua palavra diz que aquele que vem a ti, de modo algum o Senhor lançará fora. E eu te agradeço por o Senhor receber esses dois jovens nessa noite. Noite de salvação. Noite de restauração. Perdoa os seus pecados. Purifica as suas vidas, Senhor. Escreve seu nome, Senhor, nos livros da vida, Senhor. E não permita, Senhor, que em nome de Jesus, em nenhum momento de suas vidas, eles estejam mais um segundo distante da tua presença. Pelo contrário, que eles vivam na tua presença todos os dias das suas vidas. Recebe, Senhor, esses jovens. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus pela vida deles? Amém. Essa é a decisão mais importante que a gente pode tomar na nossa vida. Essa é a decisão mais importante que a nossa vida. Eu queria pegar o que depois de você, eu vou falar uma vez, eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou falar assim.